O meu canal do youtube foi hackeado No ultimo vídeo eu cliquei em um link misterioso E isso fez com que eu fosse hackeado em tudo Agora um hacker misterioso está em algum lugar do mundo controlando e me seguindo E nesse vídeo pessoal nós vamos tentar conseguir mais informações de quem é esse hacker que invadiu o meu canal E está colocando o maior pavor aqui em mim galera E eu espero mesmo que esse hacker se contente somente com o canal E ele não vem atrás de mais ninguém sabe Nem todos os youtubers e também nem o pkxd Já pensou o outro estrago que um outro hacker faria aqui no pkxd? Da última vez foi o Propolis e a Matrix que invadiram o mundo E deixaram até o Admin com medo Mas dessa vez eu acho que esse hacker nem é pra tanta coisa assim Ele deve ser mal fracote Então se você acha que a gente vai acabar com esse hacker Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho E agora vamos lá correndo pra dentro da nossa casa Porque agora a gente vai dar um jeito de desvendar de uma vez por toda esse mistério pessoal E peraí O que que é isso galera? Você foi desconectado do servidor por fazer login com outro dispositivo Mas eu não entrei em outro dispositivo Isso é ele Ele hackeou a minha conta E simplesmente o que eu mais temia aconteceu O hacker não se contentou só com o canal E veio atrás da minha conta de pkxd Ah mas eu não vou deixar ele com acesso a minha conta não Eu vou clicar aqui em jogar e eu que vou entrar na minha conta galera Ele não pode ficar na minha conta do pkxd Ele tá maluco Já pensou o que ele não vai fazer galera? Tá bom Pelo jeito tá tudo normal Ah Mas ele vai ficar mesmo entrando e saindo Ah não Sai da minha conta seu chato Será que ele tá me ouvindo? Provável né galera Ele tá me hackeando Então ele deve estar escutando meu microfone Sai daqui agora Beleza galera Então eu acho que se eu ficar entrando na conta Ele não vai conseguir ter acesso Mas ele também tá entrando Olha isso Então acho que eu também não vou ter acesso Eu não sei o que eu faço Acho que eu vou ter que deixar o pkxd assim Pelo menos por um tempo Tá pessoal Depois de muito tempo que se passou aquilo Eu finalmente consegui entrar na minha conta do pkxd E o que que é isso aqui? No meu nome galera Vocês tão vendo? Odeio Noylan Como assim odeio Noylan? Por que que ele colocou esse nome? Não é possível Isso deve ser alguma coisa a errar Mano Ele colocou esse nome mesmo E o pior de tudo Ele gastou as minhas gemas pra fazer isso Eu tinha quase oito mil gemas E agora eu tenho sete mil seiscentos e oitenta e quatro Ah não Tá Mas pelo menos agora eu já recuperei o acesso a minha conta do pkxd E eu acho que ele não vai mais conseguir acessar né Pelo menos é isso que eu espero Tá Agora é melhor eu ver o que mais que ele fez aqui Eu lembro que eu tava com outra casa Que era a casa do natal Mas pelo jeito Ela ainda tá aqui Então deixa eu ver se ele fez alguma coisa na minha casa mano Será que ele bagunçou tudo? Isso ia ser horrível mano Minha casa é tão bonitinha Se ele tiver bagunçado tudo eu vou ficar bem trago Tá bom Tá bom Deixa eu dar uma olhada aqui Tá Pelo jeito Tá tudo normal aqui na minha casa pessoal Então Tá tudo bem Agora tem outra coisa que eu tenho que olhar Meus pets Será que ele deletou algum pet meu? Não é possível Tá Ufa Tá Acho que meus pets estão todos aqui Acho que ele não pensou em fazer isso galera Mas Do jeito que esse hacker é Eu pensei que ele ia até Despedir do ninja galera Se você se despede de um pet no pkxd É como se ele morresse pra sempre Então O ninja ia morrer Ele ia matar o ninja Então ele não fez isso Ainda bem Será que esse hacker na verdade é um hacker bonzinho? Ah Eu espero que não pessoal Ah Eu espero que sim né galera Parece que ele não é um hacker tão malvado assim Ou então Ele é um hacker bem chongo né Porque ele não mudou quase nada aqui na minha conta Tá Então acho que tá tudo bem Ele só fez aquilo pra me assustar galera Os meus pets estão todos aqui Ele não gastou todas as minhas gemas Ah Tá tudo certo Deixa eu olhar aqui na Yune Pra ver se ele fez alguma coisa com a minha Yune Já que o meu nome ele mudou né galera Então vai saber o que ele deve ter postado aqui O que que é isso? Galera Dá uma olhada só nisso daqui Seis horas depois que a gente entrou no pkxd Ou seja Seis horas atrás ele tava jogando na minha conta galera Olha só isso daqui Não é possível E ele ainda mudou meu nome pra Odeio Noyla E postou essas fotos Tá Essa daqui foi a última foto que eu postei Há oito dias atrás E aqui tem a foto que ele postou Mas por que que ele postaria essas fotos? E por que que ele tá escondido Atrás dessa armadura? Então essa é a identidade secreta dele Ele usa aquela armadura nova A armadura do coelho galera Olha só Ele tirou uma foto aqui com o coelhinho E colocou uma cara de bravo Por que que será que ele colocou essa cara de bravo galera? Sei lá Deixa eu tentar entender isso daqui Coelhinho bravo Já sei Ele não deve gostar da páscoa pessoal Só faz sentido se for isso E aqui Tem uma que ele tirou com a admin lena E ele também colocou cara de bravo E ele colocou uma cara de bravo também pra lena Ou seja Ele não gosta da admin lena E aqui na última foto Ele colocou uma foto com a placa do pkxd E colocou uma cara de bravo pro pkxd Ah mas também é demais Ele não gosta de nada Ele não gosta do coelhinho da páscoa Ele não gosta da lena Ele não gosta do pkxd Ou seja Acho que ele não gosta de nada E nem de ninguém E nem de mim né galera Pra tá fazendo isso Bom Agora eu acho que eu vou continuar investigando O que aconteceu comigo aqui no pkxd pessoal Porque a minha conta foi hackeada Mas parece que agora ela já voltou ao normal Mas isso tá muito muito estranho pessoal Agora eu preciso da sua ajuda aqui Pra poder alertar todo mundo do universo do pkxd galera Porque os Porque o canal pode estar sofrendo risco Mas também os outros canais Podem tá correndo um grande risco também Com esse hacker Porque a gente não sabe ainda Quem é ele Nem o que que ele quer Então ele pode tá em busca de outros canais galera Todo mundo que tá assistindo esse vídeo agora Vai correndo comentar nos vídeos dos outros youtubers de pkxd Que vocês assistem Fala pra todo mundo tomar cuidado com esse hacker Porque o canal deles pode estar em risco também galera Isso não é brincadeira E eu vou tomar cuidado aqui agora E como sempre vocês tem que tomar bastante cuidado também Como eu já falei no último vídeo E o Robobo também avisou Nunca cliquem em links estranhos Cliquem em sites e páginas que vocês não conhecem E nem baixem nada no celular e computador de vocês Isso pode ser muito perigoso Tá bom? E é nóis pessoal Eu vejo vocês Até a próxima Valeu E até o próximo vídeo do Hacker Tchau 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 Tchau